Vem, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus. Bom e belo pastor, caminha hoje sobre as águas que agitam o nosso mundo atribulado. Abra os nossos ouvidos e o nosso coração à Tua voz que clama, chama e envia. Dá firmeza ao nosso caminhar e funda em nós a Tua coragem. Ensina-nos a reconhecer em cada dificuldade, em cada momento de dor ou de incerteza, a Tua presença que dissipa todo o medo. Sobe para a barca da nossa vida para seres o dono do leme. Pois seguros navegamos sempre que estás no meio de nós. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo pastor. Amém. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, 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 verdadeiro Filho Legenda Adriana Zanotto